Uma vida inteira não é feita só de momentos bons, de momentos perfeitos. Uma vida é feita de alegrias, tristezas, conquistas, perdas e algumas saudades. A história da Jovem Guarda é uma vida de sucessos, de músicas e de gente. Gente que tem saudade e de gente que deixou saudade. Sou quem se cruza ao passar por você quase todos os dias. Sou o que vem e o que vai e você nunca sabe. Sou apenas um, um a mais. Na rua, no mundo e na vida. Apenas um, um a mais. Tenho escatura comum, olhos e cabelos castanhos. E eu gaguejo um pouco quando eu fico nervoso. Em realidade eu estou esperando que se termine logo o metrô. Que é pra eu chegar mais depressa em meu trabalho. O que mais posso dizer? Nunca fiz nada de muita importância. Nunca verei meu nome em manchetes de jornal. E se um dia isso acontecer, vai ser triste. Alguma vez escrevi Três ou quatro poesias Que eu gritei por aí Sem dizer que eram minhas Antônio Marcos Pensamento da Silva era o seu nome. Antônio Marcos faz falta. Mas deixou sua marca nas canções que compôs E uma herança musical preciosa. Uma filha, uma cantora, uma artista como seu pai. Areta! Eu sou a Areta, eu vou cantar a música pro meu pai. Lá vem o pato, patate, patacolá Lá vem o pato Para ver o que que há Lá vem o pato, patate, patacolá Lá vem o pato, para ver o que que há O pato, pateta Entrou na panela Caiu no poço Quebrou a tigela Tantas vezes o moço que Ai, esqueci Esqueceu? Tantas vezes o moço que Que foi pra panela Qua, 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 A vida inteira Você esperou Um grande amor E De triste até chorou Sem esperanças De encontrar alguém Fique sabendo E eu também Andei Sozinho andei E Sem ter Ninguém pra mim Fiquei Sem entregar O meu carinho Sim Na sua estrada Não houve flor Foi só tristeza Enfim Enfim Cada dia Sem ter amor Foi tudo tão ruim Eu vou Por isso foi que eu decidi Não fico Nem mais um minuto Nem mais um minuto aqui Eu vou Buscar o meu amor O meu amor Eu Eu nunca tive Meu bem Agora vou Orar Você Meu bem Guardo Meu coração E nunca mais E nunca mais Eu vou deixar Você tão só E nunca mais Eu vou deixar Você tão só E nunca mais Eu vou ficar Também Também Tão só Eu vou ficar Eu sou Você tira Eu vou ficar Obrigado.